Evelyn, ao longo da corrida, nós vimos que a Red Bull e a Mercedes também se preocuparam em perguntar para os seus pilotos se aquele pneu duraria até o final da prova, e me parece que todos eles foram unânimes em dizer que não, a situação não era das mais favoráveis, então era de se prever que o GP da Espanha fosse uma espécie de espelho para aquela situação. A Mercedes meio que ficou acuada, porque a preocupação dela no primeiro momento era com o Pérez, que vinha bem naquele momento da corrida, e se algum dos dois pilotos parasse atrás dele, provavelmente ficaria atravancado, mas ela ficou realmente de fato acuada, sem saber o que fazer, tanto é que depois os rádios perguntavam, escuta, você quer que pare ou não? Pare ou não? E aí, para ou não? E ficou nisso. Hoje, nós vimos as declarações como o Gá falou, de que eram meio que um conformismo, não, eles iam vencer e tudo mais tal. E a defesa do Hamilton ontem me pareceu um pouco passiva demais, conservadora demais, tal qual a primeira volta, a primeira curva do GP da Espanha, que ele deixa o Verstappen passar pensando no campeonato. Primeiro de tudo, Evelyn, o Hamilton tem pensado demais no campeonato? Ele tem sido muito conservador, evitando a briga? Olha, eu acho que tem, eu acho que ele tem um pouco, assim, a impressão que eu tenho, não é bem ele estar conservador, assim, a impressão que eu tenho é que ele ainda está tentando entender até onde a Red Bull e o Verstappen podem ir, sabe? Porque essa coisa deles, a experiência que eles tiveram com a Ferrari, depois de todos esses anos de comando do campeonato, mas em algumas provas ali, a Red Bull acabou pegando a Mercedes, o Verstappen pegou a Mercedes também, como foram algumas corridas no ano passado. Então, a impressão que dá é que, na verdade, ele está tentando entender esse campeonato primeiro, tentando, sabe, até onde a Red Bull está indo, até onde o Verstappen pode ir. Me parece que é mais isso, sabe? Ele está testando, porque o Hamilton tem essa, digamos assim, essa característica, isso não é de hoje, que ele acha que ele vai ser rápido ou vai ganhar no momento em que ele quiser. Isso não é um defeito, mas é uma realidade. Às vezes ele vai para uma corrida ou ele está no campeonato, aconteceu com o Rosberg, por exemplo, que ele teve muitas dificuldades e daí parecia que ele, não, olha, eu vou ganhar a qualquer momento, a gente pode virar a qualquer momento, porque o tamanho é o talento dele, o tamanho é a Mercedes, que ele tem essa, digamos, essa gordurinha, assim, para queimar. Então, nesse momento, a minha impressão é mais essa, de que ele está entendendo esse campeonato e que cada vez mais, só que assim, esse entendimento dele está muito lento, assim, sabe? Eu acho que já deu para perceber que a Red Bull é muito mais forte do que era a Ferrari, o Verstappen é muito mais forte do que foi o Vettel, por exemplo, e que eles vão brigar ali, vão ficar no cangote ali da Mercedes em todas as corridas, né? E é como o... e aquilo que o Christian Horner fala no sábado, que se a Red Bull vencer em Paul Ricard, ela vai vencer em todos os... em todas as provas do calendário, é muito real, né? Foi uma provocação que ele fez, mas na verdade é isso, né? A Red Bull vai vencer, ela vai ter condição de vencer em todas as corridas. Então, me parece que, assim, eles estão quase que subestimando um pouco diante de tudo que eles já fizeram na Fórmula 1, entende? Então, é menos conservadorismo e mais uma... olha, a gente vai poder vencer quando quiser, e não é bem assim, talvez eles caiam mesmo do cavalo com isso. Seria uma soberba, Evelyn? Quase uma soberba, é. Eu tava procurando essa... é uma... é... eu tava realmente procurando... Eu sou o funcionário, minha querida. Ah, certo. Eu sou o seu complemento, minha querida. É isso. Soberba. Soberba, é quase uma soberba, assim, sabe? Eu sou o seu complemento, minha querida. 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 Obrigado.